Olá pessoal, vamos para mais uma questão para a prova de certificação SQL Fundamentals Oracle. Então, essa questão ele pede para a gente analisar essa tabela Product Stable, que possui seus campos, suas restrições e seus tipos de dados. Então vamos para a análise da questão. Usando o Product Stable, você emite o seguinte query para gerar um relatório trazendo os nomes, current lists and current last price para todos os produtos que o last price seja menor do que 10 e que possua um desconto de 25%. Então, ele me dá para a gente o SQL e aqui ele fala que esse nosso SQL vai ser gerado um erro e qual a razão para esse erro. O que eu deveria fazer para esse SQL funcionar? Então, se nós analisarmos, select prod name, ok, prod list price, prod list price menos, prod list price vezes 0.25, desconto de price. Também a tabela produto, where desconto de price for maior que 10. Certo? Eu já analiso e verifico que esse campo não existe na tabela. Já é um erro. Está certo? Mas vamos analisar. Então, existe um erro nesse SQL e o que eu devo fazer para esse erro não acontecer? Letra A. O parênteses deve ser colocado em toda a expressão? Quer dizer, isso daqui é uma expressão, ela está sendo gerada um cálculo. Eu preciso de ter um parênteses para toda essa expressão? Não. Letra B. As aspas duplas devem ser removidas do alias? Não. Pode deixar aspas duplas aí, normal. Letra C. O alias de coluna deve ser substituído pela expressão na cláusula OER. Opa, sim, né? Verdade aqui. Porque se eu colocar dessa maneira, primeiro, na cláusula OER minha, isso daqui não é um campo. Então, já vai dar um erro. Está certo? Vou limpar. Então, isso daqui já vai dar um erro. Então, ele fala aqui, nessa minha cláusula OER, se eu substituir por esta expressão, correto. Coloca ela aqui, ó, no lugar desse discounted price. Ok? Então, a resposta correta é a letra C. E a quarta coluna, ele fala, o alias da coluna deve ser colocado em maiúsculas e incluindo, entre aspas, duplas na cláusula OER? Não adianta se fizer isso. Ele fala, se eu pegar tudo isso daqui e colocar aqui, não adianta. Está certo? E aí, eu montei o casezinho aqui para vocês, básico, para a gente, para mostrar como seria a saída, né, desse problema. Então, a tabela é diferente, os campos são diferentes, mas a expressão é a mesma e na cláusula OER é a mesma coisa. Está aqui, só está em minúsculo. Então, se eu executar essa query aqui, olha só. Vamos limpar. Está ok? É a mesma coisa, tá, pessoal? Discounted price, indicador em vale. Quer dizer, esse indicador não vale. Está ok? A primeira questão ele fala, colocar os parênteses em toda a expressão. Colocar um parênteses em toda essa expressão aqui, ó. Vai resolver o meu problema. Vamos ver. Não resolveu, porque o meu problema está aqui. Está ok? Vamos lá para a letra B. As aspas duplas devem ser removidas do alias de coluna. Nada a ver isso, né? Nada a ver isso daqui. Vai continuar o mesmo problema, olha só. Vamos limpar. Opa, isso, vamos limpar e vamos executar. Mesmo probabilidade de erro, olha só. Está ok? Letra C. Ou alias de coluna deve ser substituído pela expressão da cláusula WHERE. Verdade, ó. Se eu fizer isso daqui, ó. Ctrl C e colocar aqui. Agora vamos ver como vai ficar o meu SELECT. Olha só. Nenhuma linha selecionada, não tem nenhum dado, mas executou. Ok. Deu certo. E a letra D, ele fala que o alias da coluna deve ser colocado em maiúsculas e incluindo entre aspas duplas na cláusula WHERE. Ele fala para a gente fazer isso daqui, ó. Colocar aqui, né? E colocar na cláusula WHERE. Olha só. Vamos executar para ver se vai dar certo. Erro novamente. Então, a resposta correta é a letra C de cavalo para essa questão. Está ok? Então, abraços. Até a próxima questão. Tchau. Tchau.